Oi, gente! Eu vim aqui hoje trazer pra vocês um vídeo que vou fazer alguns exercícios de fortalecimento pra escápulas. O meu tronco, ele é bastante flexível, é como o meu corpo, então eu acabo que tenho bastante dificuldade de colocação do tronco, né, da escápula principalmente. No balé, é muito importante a gente ter as escápulas bem colocadas pra dar forma pro nosso braço. Então, hoje eu vim fazer alguns fortalecimentos que vão me ajudar a ter consciência na hora de encaixar as escápulas, né. É muito importante, eu gosto muito desse cuidado com entender a movimentação, entender o que eu faço com o meu corpo pra que eu consiga depois fazer de uma forma mais fluida, por mais que seja difícil. Então, eu vou fazer alguns fortalecimentos, pra isso eu vou usar um elástico, ter a band, pode ser mini band, algum elástico de preferência, né, porque o elástico ele vai dar a resistência. Mas também existe trabalho somente de consciência. Hoje eu vou trazer três ou quatro movimentos somente com esses exercícios, né, com a força também do peso. Mas existem trabalhos que você faz somente com consciência, como, por exemplo, os inquisatos de levantar e abaixar as escápulas, né, que é a elevação e a depressão das escápulas, que faz com que a gente tenha maior coordenação e entenda o funcionamento dela. Mas eu não vim te trazer isso em específico, eu espero que vocês gostem do que eu trouxe e se quiserem mais exercícios, eu gosto de estar trazendo mais, tá bom? Fica comigo até o final. É como um elástico, eu vou levantar os ombros, pode ficar do jeito que se sentir à vontade, e eu vou abrir e fechar as escápulas. Abro e fecho. Pode juntar mais as mãos e abrir e fechar. Eu tenho que sentir a escápula, acima de tudo, fazendo o movimento. Vou mostrar de cor. Então, dez vezes eu abro e eu fecho. Pode subir um pouco. Abro e subo. Abro e subo. E dois. Resistência. Quatro. E cinco. E seis. E sete. E oito. E nove. Sente ela trabalhando. E dez. E dez. E onze. E doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezoito. Dezenove. Vinte. Vai pegar um pouquinho dos braços também, é muito bom esse exercício. Pode relaxar, dá para fazer umas duas a três séries, dependendo do seu tempo. Mas eu gosto de fazer, enfim, quando eu tenho tempo livre, pego o elástico e fico lá fazendo. O importante é ter consciência na hora de executar o movimento. O segundo exercício, eu vou prender, pode prender o elástico de você, o elástico, segurar. Essa deve ficar esticada e essa daqui eu vou subir e eu vou descer. Então, eu subo e eu desço, pensando no trabalho das escápulas. Sobe e desce. E sobe e desce. Sobe e desce. E sobe e desce. Mais uma vez. Desceu. Subiu. Desceu. Subiu. Desceu. Subiu. Desceu. Muito importante também, tentar prender o abdômen e a costela, para não ficar tão aberta, tá? Igual a minha, que eu tenho. Agora, o outro lado. Mesma coisa. Desceu. E sobe e desce. E sobe e desce. E sobe e desce. E sobe e desce. Subiu. Desceu. Consciência. Subiu. Desceu. 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 Subiu. Desceu. Subiu. Desceu. Relaxa. Repete. Segundo round. E agora, a gente vai fazer flexão. Só que pensando nas escápulas. Pode ser com o joelho no chão. Eu só vou movimentar a escápula, tá? Tiro bem de lado. Eu desço. E eu subo. E tiro as escápulas. Eu encaixo. E eles encaixam. Junto. Separo. Separa. Dois. Separo. E três. Separo. Quatro. E relaxa. O importante é sempre trabalhar com a consciência e pensando nas escápulas. Agora, ainda com o elástico. Só que na frente eu vou fazer. Abriu. E fecha. Tira. E fecha. Tira. E fecha. E tira. Tira. E fecha. Tira. Fecha. Mais uma vez. Fechou. 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 Abre. Fecha. Abre. Fecha. Mais uma vez. Fechou. E dois. Fechou. Fechou. E três. Fechou. Fechou. E quatro. Fechou. Agora, sobe. e desce. E sobe. E desce. E desce. Fechou. E sobe. E desce. Sobe. Desce. Sobe. Desce. Sobe. Obrigado. Bom, esses exercícios eles trabalham também muito do braço, então ele dá bastante força no braço, mas o principal intuito deles é a gente pensar no encaixe das escápulas. Então, fazer esse trabalho de consciência para entender a movimentação das escápulas. Ele dá um fortalecimento e na hora da colocação do braço, na hora de qualquer coisa, você vai estar mais firme. E é muito importante também trabalhar o tronco e a respiração das costelas, porque acaba que deixa o movimento muito mais fluido. Eu estou num projeto, né? Tentando trabalhar isso, então eu vou trazer vários exercícios para vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, deixa o like de vocês, comenta, compartilha e fica ligado que agora vai ter vários vídeos aqui no canal de dicas, tá bom? Eu estou vendo todas as mensagens de vocês lá no Instagram e então eu vou tentar trazer o máximo de dicas possíveis. Toda segunda vai sair vídeo de dicas e toda quinta eu vou tentar trazer um vídeo diferente com alguns outros tipos de dicas, não de exercício. Então, vai ter sempre um exercício novo, alguma coisinha, alguma aulinha, tá bom? E caso você deseja também ter uma aula, conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, entre em contato comigo que eu vou adorar poder oferecer uma aula para você, tá bom? Beijos!